Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 49.178 por 99. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 49.178 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 99 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 99 partes iguais. Eu costumo dizer que é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor antes de começar a divisão. Mas você provavelmente não conhece, não sabe de cor a tabuada de multiplicar do 99, porém, eu vou te dizer, tem uma dica que vai deixar as coisas muito fáceis. Primeiro, você já sabe, eu tenho certeza, que 0 vezes 99 é 0, porque é nenhuma vez 99. 1 vezes 99, é claro, é igual a 99, é só 1 vez. Agora, veja a dica que eu vou usar. Como a gente sabe que 2 vezes 100 é 200, eu faço 200 menos 2 e encontro 198. Que é o resultado de 2 vezes 99. Será que você entendeu? Veja essa dica sendo usada mais uma vez. Como eu sei que 3 vezes 100 é 300, bom, eu faço 300 menos 3 e encontro 297. Mais uma vez. Como eu sei que 4 vezes 100 é 400, bom, eu retiro 4, então eu fico com 396. E 6, eu estou dizendo para você que 4 vezes 99 é 396. E eu vou utilizar essa dica até o fim para escrever os próximos resultados. Como 5 vezes 100 é 500, bom, 500 menos 5 é 495, que é o resultado de 5 vezes 99. Como 6 vezes 100 é 600, bom, 600 menos 6 é 500 e 94. E vamos em frente. 7 vezes 100 é 700, 700 menos 7 é 693. 8 vezes 100 é 800, 800 menos 8 é 792. Agora, 9 vezes 100 é 900, 900 menos 9 é 891. Olha que legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 subindo aqui, né? Olha que legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 descendo aqui. No meio a gente sempre tem 9, né? Não é legal, cara? Eu também achei. Ok, fantástico. Professor, mas por que essa dica funciona? Essa é uma ótima pergunta. Veja só este exemplo. Suponha que você quer calcular 9 vezes 99. Bom, você concorda comigo que 99 é o mesmo que 100 menos 1. É ou não é? Pronto. Agora, basta que a gente utilize uma propriedade chamada distributividade. Veja só. A gente vai fazer 9 vezes 100, que é 900. Aqui está. Em seguida, a gente vai fazer 9 vezes 1, que é 9. Aqui está. E a gente ainda vai subtrair. 900 menos 9 é 891. Professor, você pode fazer mais um exemplo? Posso sim. Veja. Imagina que a gente quer calcular 5 vezes 99. Como 99 é o mesmo que 100 menos 1, fica muito fácil, porque eu posso utilizar a distributividade. Eu posso fazer 5 vezes 100, que é 500. Eu posso fazer 5 vezes 1, que é 5. E 500 menos 5 é 495. Então, você pode fazer até com cálculo mental, se você conhecer essa dica. Pois, muito bem. Com a tabuada assim do lado, você vai ver, as coisas ficam muito fáceis. Começamos olhando para o primeiro algarismo do dividendo, como 4 é menor que 99, não dá. 49, pegando mais um algarismo. 49 ainda é menor que 99, não dá. Pegando mais um algarismo, forma-se 491. Ah, com ele já dá para começar. E eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 99 dá pertinho de 491 sem passar? Veja que 5 vezes 99 é 495 que passa. Então, o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 99 é apenas 396. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Eu vou fazer essa subtração completando o menor número até obter o maior número. 396. Se eu coloco mais 4, eu chego em 400. E de 400 para 491, falta 91. Então, eu somo 4 para chegar em 400. Depois, eu somo 91 para chegar nesse número aqui. 4 mais 91 é 95. Este é o resultado dessa subtração. Se você precisar, verifique utilizando a técnica que você achar mais fácil. Para continuar, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 7 bem aqui. Fazendo isso, agora eu tenho 957 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 99 dá pertinho de 957 sem passar? Você está olhando na tabuada que o número procurado é o 9. 9 vezes 99 é 891. Então, eu escrevo 9 aqui no quociente. Como 9 vezes 99 é 891. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Vou fazer essa subtração utilizando a técnica da compensação. 7 tira 1, fica 6. Beleza. Agora, de onde tem 5, eu não tiro 9. Eu aumento 10 bem aqui. Então, eu vou imaginar que eu tenho 15. 15 tira 9, fica 6. Como eu aumentei 10 aqui, eu aumento 1 aqui. Então, fico com 9. 9 tira 9, fica nada. Eu estou dizendo para você que 957 menos 891 é 66. Se você precisar, use a técnica que você achar mais fácil para fazer a subtração. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 8 bem aqui. Veja. Prontinho. Temos aqui 668 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 99 dá pertinho de 668, sem passar? Veja que 7 vezes 99 passa, que dá 693. Então, o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 99 é 594. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Dessa vez, eu vou fazer a subtração completando o menor número até obter o maior número. Acompanhe comigo. 594. Se eu colocar mais 6, eu chego em 600. Aí, para chegar em 668, eu coloco mais 68. Então, eu coloco mais 6, mais 68. Eu estou colocando 74, porque 6 mais 68 é 74. Eu estou dizendo para você que 668 menos 594 é 74. Até porque 594 mais 74 dá 668. Se você precisar, verifique. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, isso significa que na divisão de 49.178 por 99, o quociente inteiro é 496 e o resto é 74. Por exemplo, se você quiser dividir 49.178 livros igualmente entre 99 escolas, cada escola recebe 496 livros e há uma sobra de 74 livros. 74 livros não podem ser divididos igualmente entre 99 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. O valor final deve ser igual ao dividendo, se tudo tiver sido feito corretamente até aqui. Porém, se você estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, é muito simples. Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Ficamos aqui com 740 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 99 dá pertinho de 740 sem passar? Veja que 8 vezes 99 passa, então o número procurado é o 7, escrevo 7 bem aqui. 7 vezes 99 é 693, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Vou fazer essa conta completando o menor número até obter o maior número. Veja que 693, se eu coloco mais 7, eu chego em 700. Aí falta 40 para chegar em 740. Então, coloco mais 7, coloco mais 40, eu estou colocando 47. Eu estou dizendo para você que 740 menos 693 é igual a 47. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como a gente já colocou a vírgula, a gente baixa o zero. Formou-se aqui 470 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 99 dá pertinho de 470 sem passar? Veja que 5 vezes 99 passa, então o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 99 é 396. Aqui está e eu realizo uma subtração. Vou fazer a subtração completando mais uma vez. 396, se eu coloco 4, eu chego em 400. Depois falta 70 para chegar em 470. Então, coloco 4, coloco 70, estou colocando 74. Estou dizendo para você que 470 menos 396 é igual a 74. Agora, eu poderia continuar com a divisão. Eu iria baixar o zero, fazer a perguntinha. Se você quiser, você pode deixar um comentário, você está sendo desafiado a dizer qual seria o próximo algarismo aqui do quociente. Porém, eu vou parar com a divisão por aqui e vou me contentar com este resultado aproximado. Veja, nós vamos poder dizer que 49.178 dividido por 99 é aproximadamente 496,74. Por exemplo, se você quiser dividir 49.178 reais igualmente entre 99 pessoas, você pode entregar 496,74 reais para cada uma delas e ainda vai sobrar ali 74 centavos. Porque 74 centavos não podem ser divididos igualmente entre 99 pessoas no nosso sistema monetário. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, compartilhe o vídeo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!